E aí pessoal, estamos aqui então com este belíssimo 530, ok? A presença aqui é este cliente aqui, o Edu Algarve. Como é que te chamas? Petro. Petro. Ele deve ser qualquer coisa lá fora. Este nome é português, não é? Chama-se Petro. O que é que acontece aqui? Estamos então a falar sobre um 530 que ele tinha já com reprogramação, certo? Certo. Como é que estava a reprogramação? O que é que te sentias? Bom, inicialmente este carro levou o turbo que ele vinha de origem e moveu. Portanto, o turbo foi feito um turbo novo, hibridado, com 22.7, como eu tinha dito já. Portanto, fui fazer uma reprogramação num rapaz que ele disse que, pronto, fazia uma reprogramação e não sei o que mais. Fez, não correu bem, o carro fazia picos de pressão, entrava em safe mode, não andava. Entretanto, ele disse, ah, vou-te mexer outra vez nisso e já saber como é que fica. Entretanto, ele fez outra vez, mas o que ele fez, basicamente, baixa a pressão do turbo, o carro aquecia muito, porque exigia um maior rendimento da parte da remissão e combustão. Lá dentro dos pistões já estão, aquele parágrafo disse, opa, eu não consigo resolver isso agora, mas depois um dia logo se tenta. E esse dia, onde é que chegou? Não chegou. Não chegou tanto a ti, que tinha o carro até contigo, por invitação de outra pessoa. Olha, chegaste cá de manhã, das primeiras coisas que eu fiz, foi o quê? Bom dia, cafezinho, está tudo bem, como é que está? Além disso, o que é que aconteceu cá? Receber a malta. Essa parte aí, opa, sabes que tem de ser ao mais alto nível, porque aqui na minha casa tem de ser assim, o cliente chega, tem de se sentir em casa, porque ele vai passar aqui algumas horas connosco e tem de ser as melhores horas que ele possa ter, porque ele veio cá com uma expectativa e elas têm de ser todas, ou seja, atendidas. As expectativas do ano têm de ser atendidas ao máximo. Essa aqui é a regra desta casa, ok pessoal? Pronto, mas o que é que eu fiz num carro? Eu meti-me dentro do carro e acelerei. Exatamente. Estava a fazer fumo, juntava... Como é que estava o corte do carro? Tu gostavas? E agora, ó para o bicho, só um bocadinho que eu dei aqui um buff buff. Como é que está? Não tem nada a ver. Não tenho nada a ver. Nem eu espero que ficasse assim. Pode ser sincero. Estava melhor antes que melhor agora? Está muito melhor agora. Então a expectativa? Estão em cima. Estão bem em cima. Foi daqui agora. Agora pessoal, fiquem por aí. Vamos experimentar o carro à estrada. Vamos ver aqui a reação do Petro e eu também vou apalpar um bocadinho daquilo da rapper para sentir como é que o carro está. Vamos fazer um logo e vamos ver como é que o carro está. Acompanhem-te. 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 Bem pessoal, cá estamos. Vamos agora para a reação do Petro. Estava a dizer que ele vai ter que cuidado. O carro está bem forte. Vamos a falar que isto é o motor que mudou com ferro. Ok? Aqueles blocos que a gente pode mesmo exagerar. Para vocês terem uma noção, são usados estes motores no trial. Ok? E o pessoal mete-los uns patroles e não sei o quê. Por isso elas estão a ver a força e a jarda que esta merda tem. Ele que mal chega ao carro e acelera, ele vai sentir alguma diferença grande. Isto não está em história ao pensamento. Porque tu quando chegaes aqui e fiz isto... Estão. Arrem-nos papo amor! Pois é, pois é. Contrafactos, má argumentos meus amores. Vamos ver agora como é que ele se porta na estrada. Caralho! 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 Isto foi só uma primeira! Calma! Caralho! Agora tens o quê? Eles andam assim... Um peda do aço? Agora é um peda do aço! Esta merda, não é? Só que para cá a venta ele levanta lá a venta. Caralho! Caralho! Este lugar está forte! Caralho! Caralho! Trava-se aí caralho! 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 Que puta moço! Caralho! 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 Oh Vettro! É por causa disso que eu estou aqui! Caralho! 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 Mesmo o CR recebe das centenarias! Caralho! 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 Esquece! Não à à toa que toda a gente fala, e falam e falam bem! Lá à baixo! E quem fala mal, meus amores? Olha Olha! O meu cotovelo é grande! Eu calço todos os dias! Caralho! Pessoal, isto aqui não é uma afronta para ninguém, só que não sabem como é que é, não é? Oh, este gajo sabe cara, este gajo sabe. Eu já vi vídeos teus, o mal está a falar o mesmo que estou a dizer agora, mas agora senti-me aqui sentadinho. Ah, espera aí. Ah, espera aí. Como é que vieste, Petro? De Lagos, de Algarve. E aí, um grande abraço. Como é que estão com os picos de pressão? Como é que estão com os picos de pressão? Olha lá, antes fazia guarda picos de pressão. Não vale a pena comparar, não tem comparação. Não tem, caga nisso. Está melhor a ver aqui a fazer o arolho, mano. Caga nisso, caga nisso. Pai, estou com a roupa limpa, vou tirar isto, está bem? Oh, estás à vontade, mano. Assim não vai poder burlar, mano. Estás à vontade. Oh, grande abraço aí, manda aí um abraço para a volta da Clandestin. Grande abraço para o pessoal de onde? Do Clandestin Garajos. Do Clandestin Garajos, ok. Quando lá fores do Algarve, tens que ir ao encontro. Acho que é um grupo aí do pessoal. Eu tenho muitos clientes aí do Algarve. Estou-me a arrepiar de todo aqui com bela galinha, pessoal. Pessoal do Algarve é incrível. Para a semana, o rapaz vai falar contigo. Mais nada. Olha bem para isto. Vai devagarzinho, cara. Pessoal do Algarve. Puta-me-se. Pedro, precisas de me retificar os discos? Eu retificar não gosto. Por que eu não retifico discos? Puxo discos novos à frente agora. É filho, mas eles estão empenados, então tens os braços que têm folga, amor. É? É? É capaz de ser braços. É para isto. É para isto. Puxo discos novos. Puxo discos novos. Puxo discos novos. Puxo discos novos. Preferiste ou não foi? Puxo discos novos. Puxo discos novos. Não é gastar, é investir em quem sabe. Pronto, pronto, amor. Mas quando uma pessoa investe em alguma coisa, tem que valer a pena, caralho. Puxo discos novos. Não é? Não se foda. Não sei. Não é igual. Não é igual. Pessoal, isto agora é vídeos todos os dias, ok pessoal, vídeos todos os dias E pessoal, aquelas músicas que vocês estão a ouvir aí nos vídeos, está toda a gente a perguntar de quem é Daqui a um tempo eu rebelo de quem é e vocês acham ficar muito contentos por mim E pela pessoa que está a fazer isso Que cor de bocaraio Vamos buscar outro sítio? Agora tens que ser tu Foda-se Abre-me muito papo, amore Que puta não, foda-se Se calhar vou aqui em frente ou? Podes ir, faz o que quiser A estrada é pública E na Alemanha não há radares Na Autobahn então Ah então, onde a gente está, não é? Exatamente Caralho, bem que tu dizes que aqui é o lado é diferente Foda-se Puta que pariu a olhar Você é uma gasta-basta Eu é que estou-se ao lado Foda-se 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 Ah agora tenho um sítio completo da mini Está muito mais solto em baixas agora Ah não Fala em baixo onde está agora, não tenho andando Ah, e agora? Olha por aí Puta Foda-se Esquece Olha, brigadão mesmo Compensou a viaja mesmo Estás bem morto É isso mesmo mano É que foi preciso estar cá, ok? Sempre Das nove às sete Segunda à sábado Grande Para todos vocês Ok pessoal? Sentes a sensibilidade? Esquece, está muito mais Agora mal Não troques, acelera só Foda-se 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 Tá muito forte Muito forte Agora Trava-me aí Para a mesma carro Sai de primeira a fundo Deixa passar se vai Sai qual é a sítio Faz bom 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 Sai Deixamos a cortar Deixa eu cortar Não faz no corte nem faz picos de pressão Picos de pressão, pico de pressão Não sabe levantar limitadores Isto tem um turbo híbrido Mesmo que faça um pico de pressão A gente tem de ficar uma tolerância É difícil Esquece, eu pareço um puto num carrossel novo Olha ai caralho Dá mais uma voltinha Chega-lhe ai Não devem derrotar pneu Nesta merda Um galinhas Vamos derrotar um pouco de pneu nisto Está quieto Estou passando mal contigo aqui Vamos ver como é que se faz É muito cidad Vai subir Vai subir Vai cantando com a Asturian Quando ficava cantando em memória O que era se tornou uma história Te lembra de o bom que era Quando estava saindo a sua sola Com o pobre emoção